Vamos para Londrina Vista pelo olhar do londrinense que conhece a cidade como ninguém e é você que pode ajudar a fazer esse programa. Deixe a sua mensagem pra mim, olha só, mas deixa lá no inbox. Salvo engano, eu acho que eu até travei lá as mensagens no mural, tinha uma malaiada falando um monte de porcaria lá. Aí, sabe, televisão é um negócio complicado, você fere interesses e eu não tô preocupado com o interesse de poderosos, sabe? As caras ficam repetindo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Sabe aquela ladainha? Aí eu dei uma travada lá, você só manda na mensagem. Se você for fazer uma reclamação, manda a foto pra mim, sabe? A foto nesse sentido assim, olha. No problema, não se esqueça do endereço completo. Como eu dizia, contrariar endereços não é fácil, mas não tô nem um pouquinho preocupado com isso, sabe? Na verdade, eu dei uma travada lá, não é pros caras não escreverem, é que eu não deixo os caras escrever sem eu responder. E como o tempo tá curto pra estar respondendo a mesma coisa o tempo inteiro, a mesma coisa o tempo inteiro, eu dei uma segurada. Mas de qualquer forma, vamos lá então pro nosso quadro do Facebook. Uma pessoa que pediu pra não ser identificada, e eu entendo perfeitamente por quê, me mandou fotos do posto de saúde lá da Vila Portuguesa, que foi transferido pra um barracão, rapaz. Que foi montado aí de maneira improvisada, muito precária, num barracão, que eu vou te falar. Enquanto a unidade principal é reformada. Inclusive, eu passei isso aí pro Jornal Tarobá. Foi pro ar no Jornal Tarobá hoje? Foi? É um rapaz aí que não quer se identificar, fala que o chão é sujo, o teto tá cheio de tê de aranha, além de não ter sequer ventiladores no local, que é um forno danado. E olha só, a Secretaria de Saúde respondeu o seguinte, Informamos que a UBS-CSU está em reforma desde maio de 2014. Por isso, os atendimentos eletivos estão ocorrendo no referido barracão. Entretanto, os procedimentos considerados invasivos, como vacinas e curativos, são realizados na unidade de saúde Casoni, conforme orientação da Vigilância Sanitária. O término da reforma da unidade do Centro Social Urbano está previsto para o dia 26 de setembro. Agora, pelo amor de Deus, é uma pouca vergonha você se submeter. Isso aqui, rapaz, mas nem circo, mas nem circo do Nhorrego, que eu conheci na minha infância. Quem conheceu o circo do Nhorrego aí? Você conheceu, Serginho? O circo do Nhorrego? O Nhorrego! Eu falava para ele, ô, seu Rego, meu pai tinha uma pensão, ele ia lá, almoçava na pensão, falava, ô, seu Rego, eu quero ir no circo do senhor. Nem o circo do Nhorrego, Serginho. Tinha uma lona desse jeito, era lata, você lembra, Serginho? Era tudo de folha de zinco em volta do circo do Nhorrego, saudoso Nhorrego. Agora, rapaz, a Prefeitura de Londrina tem coragem de jogar a população para ser atendida numa pocilga dessa aí que você está vendo, rapaz. Poccilga, para quem não sabe, é chiqueiro. Pelo amor de Deus, eu conheço o chiqueiro, que é mais limpo que esse chão desse posto de saúde improvisado, independente do tipo. Nós estamos falando de saúde pública, nós estamos falando de gente, nós não estamos falando, ô, seu prefeito da administração técnica, nós não estamos falando de canil, porque nem canil não é assim hoje. Nós estamos falando de gente, de gente carente, de gente humilde, mas que merece atenção. Quanto é que custa o aluguel de uma casa? Uma casa de quatro, cinco cômodos, ali no Centro Social Urbano, ali na Vila Portuguesa? Ó, o Serginho está falando lá, quinhentão, o Robinho também, vamos pôr mil. Ó, prefeito, pelo amor de Deus, prefeito. Ah, o senhor está de brincadeira. O senhor está de brincadeira. Eu queria saber onde é que o senhor arrumou essa técnica administrativa do senhor, que eu não quero passar nem perto, que eu tenho medo de ficar muito pior do que eu já sou. Pô, pelo amor de Deus. Isso não se faz, prefeito. O senhor está governando a terceira maior cidade do sul do Brasil. Nós estamos aí com um cálculo do IBGE, que nós temos agora acho que 540 mil habitantes. Como é que o senhor me faz um negócio desse? Depois vocês falam que eu sou bocudo. Ah, também estou preocupado, né? Nossa, olha. Deus meu, estou muito preocupado com o que vocês pensam, rugas de preocupação. Olha. Estou triste. O que vocês pensam de mim? Estou chorando um mingau de maisena. Ah, mas não dá para vir não falar, né? Pelo amor de Deus. Olha isso, rapaz. Olha que chiqueiro. Está louco. Deus me livre. O Jonathan Miabe é mais um que se diz vítima da CMTU. Ele conta que no dia 18 foi multado em frente ao autódromo por estar com o carro rebaixado. Frisa isso aí para mim, Serginho. O problema é que ele está com o rebaixamento do automóvel regularizado conforme mostra o documento, do jeito que a lei manda. Eu até questionei se o carro não tem outro tipo de modificação. Eu falei, olha, não é só o rebaixamento. Pode ter uma outra modificação e tal. Será que não é por causa disso? Ele respondeu que não. que o carro está do jeitinho que passou pela inspeção veicular, o que é uma exigência para regularizar a situação. O Jonathan fala, eu já regularizei porque não gosto de nada errado e para não ter problemas. Mas os caras da CMTU multam sem nem abordar o motorista para saber se está escrito lá no documento. Frisa isso aqui para mim, tá? Vai frisando tudo aí, Serginho. Eles nem param o motorista para olhar no documento se está ou não regularizado. Aí é para acabar, né? Aqui, ó, motor tal, CSV número tal, suspensão 11, OMM, tudo aqui, ó. Modificação da suspensão está ali. Aí, como eu já mandei na semana passada ou semana atrasada uma reclamação igual para a CMTU. A CMTU, quando é fio feio, nem tem pai, sabe? A CMTU é desse jeito. Ninguém respondeu. Foi a lei do silêncio. Mandei agora de novo dizendo, ó, já mandei aí recentemente, vocês não responderam. Seria bom um posicionamento a respeito, porque no mínimo leva a gente a pensar que pelo menos alguns agentes da CMTU estão fazendo vingança com a população, estão jogando em cima de algumas pessoas da população a raiva que trazem de casa porque de certo não deu certo, não sei o quê, não sei com quem, tá? Aí a gente começa a pensar que aquelas pessoas que falam da indústria da multa têm uma certa razão. Como a Câmara de Vereadores já andou dando o cacete falando da tal da indústria da multa e eu praticamente certo de que a CMTU não responderia através da assessoria de imprensa, que só tem respondido o que interessa para a CMTU, encaminhei para todos os vereadores. Então vocês que estão sendo prejudicados por pessoas aparentemente mal intencionadas que saem pela rua, não estou nem particularizando esse caso, eu não estava lá para ver, mas é tanta reclamação que estão extrapolando os limites da legalidade. Você que está se sentindo de alguma forma prejudicado por agentes da CMTU, em multas mal explicadas, mande os seus casos lá para a Câmara de Vereadores, que os vereadores têm a obrigação de fiscalizar. Léo José, até ver tudo emendado sem assento, mande a sua mensagem para mim. Ô CMTU, vamos responder? Hã? Vamos se mexer? Isso aí está suspeito, está muito suspeito. Até porque se o carro tivesse outro tipo de modificação, sem parar, como é que você vai ver?